Olá, malta! Olá! Já há muito tempo que eu não fazia um vídeo sentada falar convosco, mas estou feliz, estou feliz porque eu gosto imenso destes vídeos e durante muitos anos foi aquilo que eu fiz no YouTube, que eram este tipo de vídeos sentada falar convosco, assim, um chat, um girl to girl, ou não, também podem ver rapazes do outro lado. Se bem que o tema de hoje, aqui no Palanca no Arro, é um tema que eu acho que é mais para as meninas, também pode ser para os rapazes que querem saber, que querem entender, mas eu acho que finalmente chegou o momento de eu tirar esta conversa convosco sentada, com calma, eu tenho partilhado muita coisa da minha vida no Instagram, e para quem não me acompanha no Instagram, se calhar ainda não deve saber, mas pelo título do último vídeo eu acho que dá para saber que eu neste momento estou grávida, portanto... Sim, sou grávida... Vou ser mãe... Vocês têm que não me descontem porque isso ainda são frases que às vezes custam a seguir... Não porque não gosto, obviamente não é isso, mas é porque é quando a ficha cálculo, me parece que quando nós dizemos estas coisas materializa-se ainda mais, ainda mais do que a minha barriga, portanto vejam... O vídeo de hoje é para falar sobre isso, para falar um pouco sobre a minha gravidez, como é que tem sido a minha jornada, como é que foi o meu primeiro trimestre, eu já não estou no meu primeiro trimestre... Oh, está calor... Mais uma das coisas da gravidez que vamos falar mais daqui a bocado, as minhas hormonas e a minha temperatura corporal não é a mesma, portanto... Está muito calor e para quem não amém de estar grávida está ainda um pouco mais de calor por causa das hormonas. Este vídeo é exatamente para falar sobre isso, para estar um pouco convosco como é que tem sido o meu caminho, responder a muitas das perguntas que me têm feito no Instagram, algumas eu fui respondendo por lá, outras eu vou responder aqui... Atenção, isto é a minha primeira vez mãe, eu nunca estive grávida na minha vida e, portanto, tudo isto que eu estou a experienciar de novo, tudo isto é uma descoberta, ok? Mas vamos começar pelo início, está bem? E vamos começar pelas perguntas que também fazem mais sentido nesta fase, não nesta fase, mas na fase mais inicial da gravidez. Foi planeada ou não foi planeada? Deixem-me pegar aqui o meu telefone, porque eu não me esquecendo das perguntas que me foram fazendo, eu selecionei aqui algumas, eu vou respondendo aqui e outras aqui eu vou falar porque eu acho que faz sentido, está bem? Atenção, eu estou num quarto azul, não é por motivo nenhum especial, é só porque eu estou numa casa nova e quando eu entrei para esta casa este quarto já estava azul, portanto isto não é significado de nada em relação ao sexo do bebê, está bem? Só para que vocês saibam. Mas pronto, uma das perguntas que mais me fazem é se a minha gravidez foi planeada. Foi, a minha gravidez foi planeada. Eu tenho neste momento 32 anos, durante muito tempo eu não sabia se queria ou não ser mãe, eu nunca fui aquela mulher que desde o início sempre quis ser mãe, que sempre teve aquele sonho, não. Eu não fui essa pessoa. Nos últimos anos, desde que eu fiz os meus 28 anos, sensivelmente, eu comecei a pensar um pouco mais nisto. E depois porque também eu tinha muito aquele mindset de que para mim só teria sentido ser mãe depois de casar. E isto do casamento nunca foi uma coisa que nós fizéssemos mesmo, mesmo questão. Eu hoje estou noiva, vou-me casar no próximo ano, mas para nós o conceito de casamento, a medida, já estamos juntos, eu e o meu namorado já estamos juntos há mais de 10 anos. 10 anos e qualquer coisa, quase 11. E portanto, a medida que a nossa relação foi avançando, a forma como nós vemos o casamento também foi mudando. E eu hoje vejo o casamento de uma maneira totalmente diferente daquela maneira que eu via quando tinha os meus 20 anos. Mas isso, pronto, é um tema para um outro, um outro vídeo. Mas isto vou-vos dizer que havia este bloqueio, ok? A ordem das coisas. Primeiro tinha que estar casada, depois tinha que ter o filho. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu fiquei educada, é assim que eu vejo a maior parte das pessoas da minha família. Então, para mim, se isso não acontecesse dessa forma, eu senti que eu não estava a fazer as coisas bem, da maneira correta. Mas, eu fiquei noiva em Março e, a partir do momento em que eu fiquei noiva, eu pensei, eu acho que não há mais nada para esperar. Não me interessa eu estar grávida agora e casar no próximo ano. Na verdade, nós vinhamos a falar sobre isto já há algum tempo e, a partir do momento em que eu fiquei noiva, nós pensamos que já não havia porquê esperar. Porque o casamento vai ser daqui a um ano, sensivelmente. E, portanto, havia tempo para eu ser mãe, para eu engravidar, para eu ter o meu filho. E, na altura do casamento, já o meu filho estar aqui fora e nós já somos pais. Portanto, achamos que estávamos bem financeiramente, estávamos estáveis. Nossa relação estava num bom lugar. Tínhamos nos mudado do propósito para uma casa maior, a pensar também já nisto, em aumentar a nossa família. Eu, durante meses, estive no ginásio. Vocês acompanharam, acho que vocês acompanharam, pelo menos, a minha jornada no Instagram. Eu tenho de postar também alguns dos vídeos que tive. Tive um acompanhamento muito de perto com uma nutricionista, com um personal trainer para aumentar o meu corpo. Para trabalhar a minha anemia, que eu estava anémica e ainda estou, mas não podia engravidar daquela forma. Queria estar com uma saúde melhor, na minha melhor forma. E, portanto, eu planeei a minha gravidez, planeei receber esta dádiva da melhor forma possível. E, portanto, sim, foi uma gravidez planeada, foi super rápido. Graças a Deus eu não tive aquela jornada mais difícil que algumas mulheres têm. Portanto, no momento em que nós decidimos engravidar, foi uma questão de semanas. Estou muito feliz porque foi um plano que correu tal e qual como nós queríamos. E, a partir do momento em que eu decidi ser mãe, as coisas correram exatamente como eu esperava. E, portanto, sim, foi mesmo planeada. Há aqui várias perguntas diferentes, mas eu vou tentar dar aqui alguma ordem a isto. Relativamente aqui ao meu primeiro trimestre, e aqui vai entrar já em algumas perguntas que têm a ver com os sintomas. O meu primeiro trimestre foi muito calmo, foi muito chill. Lá para o fim do meu primeiro trimestre eu comecei a ter alguns sintomas mais estranhos. Comecei a ter insónias, comecei a ter muito cansaço, ok? Eu ainda estou com anemia atualmente. A minha anemia foi piorando desde que eu engravidei. É normal. Tenho um bebê a crescer dentro de mim e, portanto, está a sugar tudo aquilo que eu tenho. Mas comecei a fazer logo do início o suplemento de ferro, ok? Portanto, a minha médica também acompanhou-me logo desde o início no sentido de combater aqui este déficit de ferro que eu tenho. Mas isso significa que eu comecei a ter muito mais cansaço do que o normal, ok? Muito mais fraqueza do que o normal. Passei a maior parte do tempo no sofá. Aliás, é onde eu passo. Eu passo a maior parte do tempo a descansar por causa desta questão da minha gravidez, por causa da minha anemia, que, no meu caso, com o meu peso, com a minha estrutura física, tem este impacto. Não significa que todas as grávidas que têm anemia se sintam da mesma forma. Cada grávida é uma grávida, cada corpo é um corpo, ok? No meu caso, tendo em conta o meu peso, o meu corpo, está a ter este impacto. Um cansaço anormal, excessivo, que me obriga a repousar, que me obriga a ficar mesmo. Não vou dizer de cama, mas maior parte do tempo a descansar, a repousar no sofá. Tirando isto, o maior sintoma que eu tive, sinceramente, no primeiro trimestre, foi fome. Muita fome, malta, muita fome. Eu comia e como, agora se calhar um pouco mais, mas estava constantemente a comer, constantemente com fome. Acalhou que a minha mãe estava aqui e apanhou um bocado desta fase, logo no início. Eu tinha muita fome. Foi o meu maior sintoma no primeiro trimestre. Muita, muita, muita fome. Não tive náuseas, não tive vómitos. Lá para o finalzinho do primeiro trimestre que eu comecei a sentir aqui um bocado de náuseas, mas não porque estava enjoada. Eu só sentia náuseas quando ficava muito tempo sem comer. Portanto, o combate das minhas náuseas foi a comida. Portanto, as náuseas é a consequência de eu não comer logo. Eu não comer de duas em duas horas. Portanto, eu tenho que estar sempre a comer. E é normal porque, se eu tenho mais careças, o meu corpo também precisa de repor tudo muito mais rapidamente e estar constantemente a ingerir comida. Por resto, foi super tranquilo o meu trimestre. Não tive problemas de pele, não tive vómitos, não tive náuseas, não tive nada assim de surpreendente. Só mesmo as insónias, lá mais para o final, e uma fome de leal. O resto correu super bem, não me posso queixar porque correu tudo muito bem. O meu corpo, não tive grandes alterações no primeiro trimestre. As minhas roupas praticamente continuam a servir-me. Só agora, neste segundo trimestre, é que eu comecei a comprar algumas coisinhas. Roupa interior, que já não me serve, a gosto bem. Por resto, vestidos e tudo mais. Durante o meu primeiro trimestre, praticamente tudo me serviu. Portanto, sou uma sobretoda, não me posso queixar em relação a isso. Como é que eu reagi à notícia de estar grávida? Lá está, como foi uma coisa planeada, eu não senti aquela assim, aquela surpresa. Que bom, não é? Eu estava à espera, estava atenta. Eu segui todo o meu ciclo menstrual através de uma aplicação, o CLUE, que ia me dizendo quando é que eu estava fértil, quando é que eu não estava fértil. Portanto, quando foi uma gravidez planeada. Não é que eu tivesse estado obcecada com isto. Não, mas simplesmente eu ia acompanhando e sabia como é que estava o meu corpo. Como eu fui meio que fazendo este acompanhamento através dessa aplicação, eu fui ao médico, eu fui-me preparando para isto. Eu não senti assim aquela grande surpresa no início, ok? O que é que eu senti no momento em que eu descobri que estava grávida? Eu fiz o teste normal. Como eu tenho endometriose, eu senti algumas dores logo no início. Portanto, foi isso que me alertou. O problema é que eu queria estar atrasado. Eu acho que demorou muito tempo até a minha ficha cair. Honestamente, eu liguei imediatamente para a minha mãe e fiquei, uou, ok, estou mesmo. Porque como foi tão rápido. Eu, por um lado, estava a acompanhar, mas por outro lado parecia que não tive tempo de trabalhar, vá, digamos assim, essa ideia. Quando aconteceu, foi tipo, oh meu Deus, estou mesmo grávida. Portanto, foi muito rápido. Foi muito rápido. No mesmo mês em que decidimos, foi no mesmo mês em que eu fiquei. Portanto, eu num ciclo fiquei grávida. Portanto, no espaço de um mês, eu já tinha conseguido. Portanto, foi mesmo muito rápido e, portanto, acho que foi a única coisa que me chocou. Acho que eu própria não tive aquele tempo de amadurecer esta ideia. Fui amadurecendo com o tempo. Mas fiquei feliz, fiquei muito feliz. Claro que sim, fiquei incrível durante bastantes dias. E não conseguia dizer com essa facilidade, vou ser mãe, estou grávida. Ainda me gostavam a dizer estas palavras, mas... Mas sim, fiquei muito feliz e foi... Fiz ainda uma surpresa assim, é para o meu namorado, mas... Lá está. Como eu gostava de desespero e queríamos e estávamos a fazer para acontecer. Foi uma surpresa boa, mas não foi assim uma coisa. Está bem. Foi normal. Relativamente aqui aos meus... Ah! Tamanho da barriga. Tamanho da barriga. Este é um tema, é um ponto que muita gente fala. Honestamente, na minha opinião, eu acho que é um bocado indelicado as pessoas estarem a fazer muitos comentários acerca disto, se está muito grande, se está muito pequena. Eu não me lembro de ter feito com ninguém grávida, porque às vezes as pessoas fazem essas coisas e não é por mal, não é? Obviamente. Mas a verdade é que eu, estando grávida, não me sinto confortável quando as pessoas fazem esse tipo de observações. Lá está. Uma coisa é a minha mãe, uma coisa é a minha irmã, outra coisa são tias, outra coisa são primos, outra coisa são amigos, outra coisa são amigos dos amigos. Porque... Como é que vem dizer? Quando as pessoas dizem... Ah! A tua barriga está tão pequena! Ah! A tua barriga está tão grande! Eu acho que parece que aquilo que a pessoa tem não é expectável. E eu acho que não está muito certo fazer a pessoa sentir-se dessa forma. Porque cada grávida é uma grávida, cada corpo é um corpo. Há mulheres que têm um barrigão, um barrigão e ficam lindas. Mas eu não sei se elas se sentem confortáveis com isso ou não. Eu não sei como é que elas se sentem em relação ao seu corpo ou não. Eu hoje sei que estas mudanças no nosso corpo mexem imenso connosco e portanto eu acho que temos que ter algum cuidado, não só porque a grávida está mais sensível, ter as hormonas alteradas, mas porque eu acho que tem um impacto muito grande falarmos do corpo da outra pessoa, não é? Eu sempre lidei com isso, com a minha magreza, mas eu acho que quando as pessoas começaram a falar da barriga e falam hoje em dia da barriga... Hoje em dia, como já estou no segundo trimestre, já lido melhor com esse tipo de questões. Mas no primeiro e no início do segundo, no final do primeiro, início do segundo, parecia que as pessoas estavam a esperar que a minha barriga tivesse um determinado também. Na verdade, eu estou muito feliz com o meu corpo, honestamente, porque eu não tenho um barrigão, tenho uma barriga relativamente pequena, eu acho que ela está grande face ao meu corpo, mas eu sei que é uma barriga relativamente pequena e honestamente eu gosto, acho super fofinho, acho querida no meu corpo. A forma como assento no meu corpo, para mim, não me choca. O mais importante para mim é, obviamente, que as pessoas começaram a fazer esse tipo de observações, que a minha barriga estava muito pequenina, que bem parecia que eu estava grávida. Eu perguntei à minha médica se era normal, também na minha barriga, se estava tudo bem, se era respeitável e ela descansou-me imediatamente e disse-me logo, o mais importante é que o bebê esteja bem, que ele esteja a crescer bem, há mulheres que têm uma constituição mais pequena, a única diferença é que se calhar vão ter um bebê um pouco mais pequeno, mas isso não significa que seja um bebê não saudável, até pelo contrário. Há mulheres pequenas que dão a luz a bebês grandes, mas se for uma mulher que tem uma barriga pequena, pode acontecer ela dar a luz a um bebê mais pequeno, uma estrutura também pequena. Isto não significa que seja um bebê que não seja saudável, isto não significa que eu não esteja saudável, ou qualquer coisa esteja de errado comigo. Na verdade, a minha barriga é pequenina porque eu sou pequenina, eu sou magrinha, eu sou mulher de estrutura pequena e, portanto, está de acordo com o meu corpo. E eu não me posso queixar, honestamente, acho super fofinha a minha barriga e não me choque minimamente que ela seja deste tamanho. Não faço questão de ter um barrigão, se tivesse tinha, mas não faço questão de ter. E, portanto, no início incomodava-me um pouco estas questões, mas hoje em dia eu já percebi e já entendi que isso não significa nada de errado e, mais do que isso, percebo que cada mulher tem um corpo diferente. Cada mulher vai ter sintomas diferentes, cada mulher vai desenvolver uma anatomia diferente no momento da sua gravidez. Portanto, eu, por exemplo, os meus seios estão imensamente grandes, muito grandes. E eu acho que isto tem a ver com o meu corpo, com a minha matéria, com a minha massa. Eu sempre fui uma adolescente de peito muito grande, portanto voltei às raízes. É assim que eu sinto. De resto, está tudo normal, está com o tamanho normal. A bebê está 100% saudável, graças a Deus. Por isso, está tudo ok com a minha barriga. Ela é pequenina só porque sim. Alimentação. Já aqui falei um bocadinho sobre a minha alimentação, durante o segundo trimestre eu não tive grandes desejos, honestamente. Eu comi de tudo. Posso-vos dizer que não tive aquela panca dos doces, não tive uma panca de uma comida em específico. Eu ia tendo vontade. Olha, hoje eu apeteço-me comendo, hoje eu apeteço-me comendo aquilo e eu comendo. Basicamente, a única coisa que eu comi muito no primeiro trimestre foi fruta. Eu comi muita fruta, comi fruta, 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 dá com pau e continuo a comer. Os meus doces são frutas, o que é ótimo porque é mais saudável. Mas, de resto, não. Como está verão, se calhar comi um bocado mais de gelado, mas também nada de outro mundo. E, de resto, comi comida normalíssima. Comida normal, arroz, carne, legumes, sopa. Normal, uma alimentação super equilibrada e não tive nada de extraordinário, só a minha alimentação. Tirando o fato de comer várias vezes ao longo do dia, não tinha nada de específico que eu queria comer, ou de estranho. A minha alimentação, basicamente, continua igual. Planos? Eu, sinceramente, estou muito relaxada, estou muito tranquila em relação a esta gravidez. Estou muito tranquila. O meu primeiro trimestre foi muito tranquilo. O meu segundo trimestre, eu falo convosco depois num outro vídeo, vou fazer um outro vídeo que eu falo sobre isso. Mas, o meu primeiro trimestre foi super tranquilo. Eu estou super tranquila em relação a isso. Estou levada cada vez de uma maneira muito relaxada, muito calma. Nem nunca pensei que eu fosse ficar assim, mas estou. Estou muito tranquila em relação ao futuro. Em relação às compras, ao enxoval e tudo o que mais, vou começar a pensar nisto agora também neste segundo trimestre. Mas, eu, sinceramente, estou a deixar levar. Estou-me a deixar ir nesta jornada. Estou a aproveitar, estou a desfrutar mesmo. E eu acho que é o que toda a gente deve fazer, desfrutar deste momento. Planeado ou não, eu acho que é uma fase tão bonita. E eu acho que, para ser mesmo completa, só faltava ter aqui a minha mãe e o meu pai, mas eles não vivem cá. Portanto, não dá. Mas, de outra forma, eu acho que eu me faço tão bonita para vivermos com os nossos amigos, para vivermos com a nossa família, para vivermos na nossa relação. Outra coisa foi se isto afetou a nossa relação, se a minha gravidez tem afetado a nossa relação. Obviamente que sim, porque nós estamos a viver uma fase diferente os dois. Estamos a conhecer novas coisas os dois. Ele, enquanto pai, porque vai-me acompanhando já como pai, não é? Seja porque eu estou mais cansada, seja porque uma vez ou outra tenho um desejo, seja porque ajuda-me nas consultas, enfim. Seja eu, enquanto mãe, com as alterações do meu corpo, com as minhas alterações hormonais. Mas eu acho que nós não estamos mais separados, acho que estamos mais unidos, muito honestamente. Acho que estamos numa fase muito boa, saudável. Temos falado muito e eu acho que isso é muito importante durante a gravidez e no pós-parto. Falar, comunicar, comunicar, comunicar e nunca é demais dizer como é que eu me sinto. Nunca é demais ouvir como é que o outro se sente. Eu tento sentir da melhor forma possível partilhar. Hoje sinto-me cansada, hoje sinto-me mais em baixo, hoje estou com vontade de ir passear, estou farta de estar em casa, estou cansada, mas queria dar uma volta, queria esparcer. E lá está, se nós comunicarmos de forma, é mais fácil do nosso companheiro, é mais fácil da pessoa que está connosco, também perceber como é que nós nos sentimos e como é que nós estamos e poder responder às nossas expectativas. E eu acho que nós temos sido muito afortunados nesse sentido, porque temos conseguido comunicar eficazmente e da maneira mais saudável possível. Obviamente que há coisas que mudaram, não é? Os meus horários mudaram de sono, tenho mais dificuldade em dormir, eu agora estou a tomar medicação para me ajudar a dormir, o que melhorou bastante o meu humor. Já começamos a estar muito preocupados com o nosso feijãozinho, como eu costumo chamar. Estamos mais focados também em preparar as coisas para ele. Obviamente a nossa relação continua a ser uma prioridade, mas também conseguimos desfocar um pouco do eu e do tu para um nós já há três. E começar a pensar, olha, se calhar temos que ir dar uma volta, não porque nos apetece, mas porque faz sentido eu caminhar, ou se calhar faz sentido eu ir a uma consulta, mas não ir sozinha, vem comigo para me dar-lhes um apoio. Portanto, há aqui já um pensamento também a três, não é? Começar a pensar na decoração do quarto, começar a pensar no exoval, isto de certa forma também nos une enquanto casal. Eu não me posso queixar, por acaso tenho tido um companheiro cinco estrelas nesse aspecto, super paciente. Eu também não tenho tido assim tantas alterações hormonais, não estou uma grávida muito rabugenta, estou tranquila, tem dias obviamente em que estou um pouco mais sensível, um pouco mais carente, mas não tem sido grande parte do tempo, eu até tenho estado relativamente calma e tenho tido um companheiro cinco estrelas nesse aspecto que faz as minhas refeições quando eu tenho algum desejo, que me compra alguma coisa quando eu tenho algum desejo e sem reclamar, assim, tenho tido muita sorte nesse aspecto e eu acho que também não é um exagero, nós conseguimos fazê-lo de forma saudável e conseguimos estar unidos e juntos como eu esperava, não é? Portanto, nesse aspecto também estou muito feliz porque temos estado em sintonia, graças a Deus, espero que continue assim. Nós neste momento estamos numa casa arrendada, mudamos de cidade, estamos em Santarém, eu de propósito que também quis sair de Lisboa por causa disso, da maternidade, queria ir para um lugar um pouco mais calmo, abrandar um pouco o meu ritmo, aqui eu estou muito mais perto do campo, estou com uma qualidade de vida muito mais tranquila, não sei como é o dia da manhã, obviamente, não sei como é o dia da manhã, porque hoje estou aqui e amanhã posso estar ali, já andei de casa algumas vezes, e isso não me preocupa minimamente, eu vou para onde eu senti que devo ir, eu vou para onde fizer sentido para nós enquanto família ir, e por isso eu acho que é o dia de cada vez. Há quem já me tenha perguntado se eu já me sinto mais mãe, já, já me sinto um pouco mais mãe, eu não sei o que é que isso quer dizer efetivamente porque, sei lá, eu acho que eu só me vou sentir mesmo mãe quando o meu bebê estiver cá fora, mas eu posso dizer que já não me causa tanta estranheza falar que vou ser mãe, ou dizer que estou grávida, a ideia já aceitou bem, já está muito mais amadurecida. Há a última pergunta que me tinham feito também, que eu achei engraçada, era a Luzita, se ela já se tinha percebido, se eu já estava a tentar trabalhar com ela, a ideia de que vamos ter um bebê. Sim, eu acho que ela já percebeu, que ela às vezes deita-se na barriga, é super querido, às vezes deita-se na barriga, acho que ela vai ser uma cadela ciumenta, acho, não sei, mas parece que ela vai ser uma cadela ciumenta em relação ao bebê, mas não sei, estou ansiosa por acaso para ver como é que ela vai se dar com a chegada do novo membro na nossa família, mas sim, tenho tentado aos poucos pôr a pata dela na minha barriga, quando o bebê mexe, quando está lá para o tapés, hoje as ponho aqui a cabecinha dela, deito para ela sentir, às vezes ficar assim parada, mas eu acho que sim, estamos aos poucos também a dar muito mais atenção a luz, durante este tempo, vamos tentando tirar alguns hábitos que eu acho que podem ser prejudiciais para o bebê, por causa dos pelos, tentar que ela esteja menos tempo no nosso quarto, tentar que ela esteja menos tempo na cozinha, começar a pedir para ela dar mais tempo no tapete, não dar tanto tempo no sofá, por causa dos pelos, portanto aos poucos, gradualmente, que é para também não ser um choque muito grande para ela, mas de resto eu acho que sinceramente acho que ela ainda não tem bem a noção que vai vir um bebê, se é que alguma vez, não sei como é que quem reage muito a isso, mas eu sinto que ela não tem ainda, acho eu, bem essa noção, mas eu já vou trabalhando com isso com ela, a nível comportamental, e eu acho que é isso, malta. Posso esperar para falar convosco sobre o segundo trimestre, muita coisa está diferente, muita coisa mudou, espero pegar isto com vós, mas este vídeo foi mais para falar do primeiro trimestre, eu já vou me calar, vou me calar, ah, tinham perguntado se eu ia fazer um quarto de bebê, ainda não sei, mas vou-vos falar com mais calma sobre isso também, no vídeo do segundo trimestre, está bem? Mas isso, malta, é isto que eu queria pensar com vós, que espero que tenham respondido algumas das vossas perguntas, se tu estiveres grávida ou quiseres, ou estás a pensar em ficar grávida, desejo-te tudo bom e relax, calma, desfruta esse momento e faz só se sentires que faz sentido. Eu tive muita pressão por parte da minha família para engravidar, porque é normal na nossa família, principalmente na nossa família, mas é muito normal também nas famílias africanas, as pessoas quando casam terem logo um bebê ou quando as pessoas já estão há alguns anos numa relação terem logo um filho. Aquilo que o meu conselho honestamente é faz as coisas no teu tempo, faz as coisas quando me sentires preparada, não ser das pressões de ninguém, eu só fui mãe quando eu senti que fazia sentido ser mãe, quando eu senti, ok, é agora, é o momento, estou preparada para dar esse passo. Antes disso, malta, não, nunca na vida eu iria fazer algo desta dimensão se eu não me sentisse 100% preparada, se nós não estivéssemos os dois 100% alinhados, porque é uma coisa bastante grande, não é? Em definitiva, convém que as pessoas estejam minimamente alinhadas para correr bem, da melhor maneira possível e, portanto, por mais que a minha mãe me dissesse que estava na hora, obviamente faz sentido vocês pensarem nisso e há, hoje em dia, várias opções para quem quer congelar os óvulos, para quem não quer ser logo mãe, há várias opções e é cada vez, hoje em dia, mais difícil para algumas mulheres engravidar, eu estou consciente disso, eu estou consciente disso, mas eu acho que dar este passo só por causa da idade, sem sentir vontade de ser mãe, para mim seria muito difícil e, portanto, eu hoje tenho 32 anos e acho que estou numa idade perfeitamente normal para ser mãe, obviamente que a idade que os médicos recomendam biologicamente é na casa dos 25, mas, enfim, eu aos 25 anos queria curtir a minha vida, queria fazer coisas, queria viajar, queria sair, enfim, não queria ter essa responsabilidade, não significa que não haja mulheres aos 25 anos que queiram fazê-lo, se tu tiveres 25 anos, se tiveres 24 anos e te sentires preparada, força, desde que tenhas essa certeza, essa maturidade para dar esse passo, eu acho que não há nada de errado com isso, o nosso corpo está preparado para isso por algum motivo, eu, Simone, só dei este passo quando senti que fez mesmo sentido e não o faria de outra forma, não me depende minimamente de ter adiado até agora para fazê-lo e, portanto, para mim e para o meu namorado, faz todo sentido termos um filho hoje, agora, na fase em que nós nos encontramos, há 5 anos atrás, efetivamente não, com 27, com 28, com 29, eu não estava nesse mood, nesse mindset, portanto, o conselho que eu vos posso dar é, se vocês querem dar esse passo, deem conscientes, deem com certeza de que querem mesmo dar, é isto, bora, não porque sabem o que vos espera, porque eu também não faço a nenhuma ideia do que é que me espera, mas eu acho que é, pelo menos com a certeza, com a vontade vinda de mim, individual, não porque a sociedade diz que é aos 30, não porque, a mãe e o pai começam a cobrar, faz o que o teu coração te disser, faz aquilo que tu sentires, aquilo que a vossa relação vos diz, e se não tiveres ninguém, se quiseres adotar ou se quiseres ter um filho de outra forma, não deixes-te fazer por causa dos outros, por causa do que os outros vão pensar, faz aquilo que o teu coração te disser, portanto, eu hoje tomei a decisão de ser mãe, mas durante muitos anos o meu coração dizia que se calhar não era por aí o caminho e eu, enquanto me sentia dessa forma, nunca cedia nenhuma pressão, portanto, eu acho que nisto nós temos que ser muito individualistas e muito focados e ouvir aquilo que o nosso instinto nos diz, o que o nosso corpo nos diz e sempre que é isso, tá bem malta? Portanto, é o único conselho que eu posso dar a vocês que estão aí desse lado que querem ser mamãs, ou as mamãs de primeira viagem, boa sorte, tudo a correr bem, relax, vai tudo correr bem e um dia de cada vez, malta, um dia de cada vez, as coisas podem ficar mais fáceis ou não, mas não vale a pena se foi por antecipação, vivam um dia de cada vez, é o que eu estou a fazer e confesso que não podia estar a correr da minha maneira, tá bem? E é isso, vamos falar que eu falo muito, gente, já tinha esquecido o que aconteceu pra falar com vocês, eu falo, 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 tá bem? Então é isso, mocinha, beijinho muito grande, até breve, tchau!